E aí galera, boa noite, são 7h15, já deixei mais um cliente satisfeito aí, e agora vamos vamos pra outra aí, buscar outra carguinha, entrar na balança aqui ó, galera nunca olhe aqui em cima do caminhão, sempre olhe lá na frente ó, senão você não tem noção de espaço, você não pega a base de espaço, tanto pra entrar em rampa de posto, a mesma coisa, se você olhar muito em cima do caminhão aqui, você perde a noção de espaço, você tem que sempre olhar mais a frente, pra você poder ter a, pra ter uma visão melhor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Rasguei minha calça, fui descer do caminhão lá, da Piasga, também essas calças baratas aí de R$20,00 aí não dá pra se esperar muita coisa não. É isso aí galera, mais um entreguinho, saindo aqui do cliente. Sempre quando for chegar no cliente, que você for fazer uma entrega, quem não tem experiência aí ó, coloca sempre já o sapato, bico de ferro, coloca os IPI, óculos, se precisar o capacete, o capacete, o capacete, empresa nenhuma deixa você andar de chinelo, bermuda, camiseta, regato, essas coisas, entendeu? Pra você entrar lá. Aí você já vai direto da portaria, deixa, nunca vai com o caminhão lá direto da portaria, que com certeza vão te mandar de volta. Já vai direto da portaria, já vai com a habilitação, com a nota, com o documento do cavalo, da carreta, se precisar, não precisa ter que voltar no caminhão, já deixa tudo certinho, já leva tudo. Já vai com camiseta, o guarda não tá precisando mandar você pôr camisa, sapato, bico de ferro, 90% das empresas tem que pôr sapato, bico de ferro, carregar sempre o capacete, o óculos, protetor auricular, coleto de refletivo, isso aí é kit básico, viu galera? Então, sempre tem que estar atento a isso. Vamos trocar a calça, né? Tchau.